Eu tava tendo essa conversa há muitos anos atrás com alguém Se do nada, se do nada, o Leonardo DiCaprio sair pelado na rua, assaltar uma pessoa Espancar ela com um pepino Ele vai sair completamente leso, ninguém nunca vai acreditar nessa história, mano Tava andando na rua ver o Leonardo DiCaprio pelado e me espancou com um pepino Quem que vai acreditar num bagulho desse? Nunca! Ele tá completamente livre pra fazer um bagulho desse